Olá, meu nome é Leonilde, eu sou educadora de balé da Fábrica de Cultura Sapopemba, Zona Leste. E hoje é mais uma aula de ginástica infantil em casa, para trabalhar coordenação motora e resistência muscular. Então, para hoje, nós vamos estar com roupa confortável, calça legging, um tênis, uma camiseta e uma garrafinha de água. Não esqueçam de beber água, porque a gente vai tomar muita água durante o exercício, certo? Então, vamos lá! Hoje nós vamos precisar de uma corda esticada no chão. Se você não tiver corda, pode ser uma fita, peça a fita no meio do chão, para demarcar o espaço, certo? E se não tiver também, imagine essa linha, tá? Uma linha imaginária, tá bom? Não se preocupem com o material, hoje é bem simples, é só uma corda, certo? Aí, primeiro exercício, a gente lembra que é 40 segundos de uma troca de série para outra, são três exercícios, tá? Então, a gente vai repetir duas vezes, com vocês. Três exercícios, duas séries, 40 segundos. A gente vai precisar do celular também, que eu não falei isso, para a gente colocar o tempo, tá? Então, coloca 40 segundos lá e planometra e deixa ele para alarmar quando você fizer 40 segundos, para você saber que já acabou e vai trocando exercício, certo? Então, vamos lá! Primeiro exercício, vou mostrar aqui. E vamos fazer assim. Na verdade, no meio, tá? Não é do lado, aqui. A gente vai correndo o lugar. E eu vou dar um tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. Aí, aqui a gente vai fazer um, dois, três. Um, dois, três. Juntou. Braço em cima, vai pro lado. Até o final da corda. E eu vou voltar do meio. Certo? E braço em cima, tá bom? Então, nós vamos até pulando. E junta as pernas, pula. Até o final da corda, até o outro final da corda. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício. E a gente vai. Perna, pode ser direita e esquerda, tá? Tanto faz. Só que aqui vai ter que trocar. E foi pro outro lado. Foi. Cuidado que aqui, ó, o joelho não passa, tá? Ele fica no ângulo certo. E aqui do lado. Piso a frente. Até fazer 40 segundos. Depois. A gente vai. Pode ser fora da corda, tá? Não tem problema. A gente vai. Agachada. Dô, 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 dô. Ficou prancha. Eu vou contar. Abre a perna e braço. Voltou. Abre a perna e braço. Voltou. Recolhe. Andamos com as minhas bolinhas. Estendeu. Certo? Já tô suando. Então, a gente vai beber um pouquinho d'água antes de começar. Vamos lá? Coragem. Então, eu vou colocar aqui um tempo pra nós. Foi. Foi. Um, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três. Um, dois, três. Braço em cima. Parou no meio. De novo. Um, quatro, três, dois, três, um. Um, dois, três. Um, dois, três. Parou? Um. E aí. Aí. Primeiro já foi. Respira. Bebe uma água. E a gente vai pro próximo. Ah, coloca o tempo. Foi. Prepara. Reflete o lado. Lateral. Braço à frente. E afunda, desce. Um pouco. Frente. Aí. Beleza? Respira um pouquinho. Respira. Respira. Próximo. Com o abraço lá pelo chão. Abrir. Abrir e voltar. Beleza? Foi. Agacha. Andou com a mão. Prancha. Um. Dois. Três. Quatro. Abriu. Voltou. Abriu. Voltou. Voltou. Subiu. Desceu. Um. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Abriu. Voltou. Abriu. Voltou. Andou. Desenvolou. Certo? E. Tá bom. É isso aí, gente. Fizemos a primeira série. Falta a segunda e a última série. Então, vamos beber uma água. Respirar um minutinho. Um. Dá uma caminhada pelo espaço. E vai respirando. Respira. Solta a água. Aí, vamos lá? Bora. Quarenta segundos. Foi no meio. Correu. Um. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Colou. Correu. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Um. Dois. Três. Preparou? Um. Próximo. Respira. Bebe mais um pouquinho. Tchau. E vamos lá. Próximo. Preparou? Juntos. Pessa. Avançou. Lateral. Afunda. Abri. Junta. Abri. Junta. Abri. Junta. Abri. Junta. Abri. Junta. Afundou. Aí. E o último para encerrar. A prancha lá. Prancha frontal. E o lateral. E o lateral. Foi. Agachou. Andou com as mãos. E fica um. Dois. Três. Quatro. Abriu. Voltou. Abriu. Voltou. Volta. Respira. Vai descer. Foi. Um. Fica. Dois. Três. Quatro. Abriu. Um. Voltou. Abre a perna também. Dois. Voltou. Vem. Desenrolou. Desenrolou. Aí, gente. Beleza. Foi tranquilo? Nossa. Já estou até com calor. Ui. É isso aí, gente. Por hoje só. Já deu para dar uma. Esquentada. A respiração já está ofendante. Mas é isso aí. Depois de sair do sofá. Para a gente deixar a preguiça de lado. E ativar o corpo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.